Pai, chapéia! Eu quero que eu pegue! Ó, 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 isso é a pedido das! Pra mim, deixa o seu, deixa o seu, deixa o seu! Para, para, para! Dom, 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 dom! A novinha experiente já tá sempre crescendo! Dom, 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 dom! , A joelha se prepara e faz um negócio bom... Dom, 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 dom! E faz um negócio bom! Te faz um negócio bom! Dar, 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 dar... E faz um negócio bom! 거는 few outro espaço vai! ricócio, garrafão, dom, dom, dom... Olha o que sobrinho de caralho Olha o que sobrinho de caralho Olha o que sobrinho de caralho É diferente É diferente Novidades, ia de dança show Dom, dom, dona, dom Dom, dom, dom Tava de duplica de um grande Esse som Onde tem a ver A juíra A juíra, sim, tá lá Dom, 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 dom E faz o ego Esse da nossa Sai do meu juízo E faz o ego 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 ei, delícia Vocêénergie Eu tô aplausos aí dessa galera massa